Música Educar-se, 35 anos acreditando que aprender é para todos. Com esse slogan, a escola abre as portas para o ano letivo de 2019. E é claro, a TVS veio acompanhar esse dia tão especial. Música Primeiro dia de ano letivo aqui na Educar-se e a gente conversa agora com a Val, diretora. Val, conta pra gente quais as expectativas para esse 2019 e os projetos aí para Educar-se. Bom, 35 anos acreditando que aprender é para todos e solidificando a nossa marca, solidificando o conhecimento, dando a devida importância que essa inovação, esse aprender diferente é possível. Então estamos comemorando este ano, o ano inteiro com diversas propostas, diversas atividades envolvendo esses 35 anos. Conta mais um pouquinho pra gente aí, o que está previsto nessa programação? Vai ter uma festa especial para comemorar esses 35 anos? Com certeza, né? Vai ter a nossa torta tradicional, nosso bolo tradicional dos 35 anos. Os pais e os alunos sempre convidados a participar desses festejos. Mas uma coisa mais interna, uma festa pensada por toda a comunidade escolar. Por pais, por professores, por alunos, né? Pela direção. E dentro desses 35 anos a gente vai ter várias atividades mostrando um pouco mais pra comunidade o que que temos de diferente das outras escolas, né? E é bem como diz o nosso slogan pra esse ano, é que aprender é pra todos, né? Tá certo, Val. Muito obrigada. Que seja um grande ano. Muito obrigada. Encontramos o Lucas aqui nesse primeiro dia de ano letivo na Educar-se. Lucas, conta pra gente quais as expectativas pra esse 2019. Bom, eu pretendo poder tirar mais minhas dúvidas, né? Não ter tantas dificuldades, que ano passado eu tive bastante problema com isso. Embora o nono ano dizem que é o mais difícil, eu posso tirar minhas dúvidas e certamente acho que eu não vou ter dificuldade quanto a isso, se eu puder entender o conteúdo. Com certeza. Vai ter todo o apoio, todo o suporte, né? Da equipe pedagógica também. E fala mais, Lucas. Eu sei que além das aulas normais, você também vai fazer muita coisa extra. Conta um pouquinho pra gente dessas aulas. Eu vou fazer natação, né? Que é um esporte que eu gosto muito. Eu vou fazer teatro, que é algo que eu acho que é bom pra mim, pra eu perder mais a timidez, esse tipo de coisa. E a banda, que eu gosto muito de música, eu gosto de tocar. E acaba sendo algo que eu posso exercitar isso. Com certeza. Então, um ano com muitas atividades previstas, né? Obrigada, Lucas, pela tua participação e um bom retorno. Obrigada. A gente encontrou a Kátia e a Clara. Hoje é o primeiro dia dela aqui na Educar-se. Kátia, você fizeste, não é, uma escolha. Optou, então, por matricular a Clara aqui na Educar-se. Por que essa mudança? A gente optou pelo Educar-se por ser uma escola mais aberta, mais integrada com a comunidade, uma escola da universidade, né? Tem um bom currículo, assim, e o sistema pedagógico mesmo deles. Eu gostei do sistema daqui, então, por isso, eu resolvi trazer a Clara pra cá. Que bacana. A Clara tá animada pra conhecer os coleguinhas, as professoras? Sim. Eu tô um pouquinho nervosa. Tá um pouquinho nervosa? Mas é normal, é o primeiro dia. Boa aula, tá? Agora a gente conversa com o Daniel. Ele tem dois filhos matriculados aqui na Educar-se. Daniel, fala pra gente como que você tem percebido, né? A evolução deles aqui na escola. Bom dia. Bom, desde o começo do ano eles já começam com disciplina alternativa, com natação, com... A minha pequena faz natação e faz teatro, né? Então, a desenvoltura dela no aprendizado do teatro, assim, a espontaneidade melhorou muito. Natação, ela começou na metade do ano passado, chegou no final do ano. Quando tinha as piscinas, nas amigas, nas férias, agora ela já tava nadando, então ela aprendeu muito rápido. Então, as disciplinas alternativas foram muito, muito jóias. O envolvimento na sala de aula com a professora, assim, eles terminaram o ano com muita vontade de ficar mais um pouco ainda. Então, crianças queriam ficar na escola porque eles gostam muito mesmo, né? Eles cresceram muito. Ano passado foi a parte que eles aprenderam um pouco além, já com escrita emendada, essas coisas. Então, cada aula, cada mês, cada coisa nova era muito apaixonante pra eles, assim, pra ela. O meu guri também aprendeu muito, já tá no ensino médio, ele aprendeu, assim, bastante. Os professores foram bem, conseguiram desenvolver bastante na cabeça deles a matéria que eles estavam aprendendo, assim. Então, foi pra mim, pra nós, assim, que eu vejo nos meus filhos foi muito bom. Que bacana. Muito obrigada, Daniel, pela tua participação. Obrigado. Bom dia. Agora a gente conversa com a Daniela, ela que vai contar uma super novidade aqui de Educar-se. Dani, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto Felicidade. Então, o projeto Felicidade, que tem como lema Felicidade é o Caminho, foi lançado na semana passada para os professores, mas ele vem permeando os nossos diálogos desde o ano passado, onde a equipe se encontrou e começou a desenhar esse, que é um tema bem contemporâneo, bem atual e de extrema importância, para o nosso bem-estar no dia a dia. Então, falar sobre a felicidade é algo bem complexo. Nós não queremos viver a felicidade diária, mas sim reconhecer fatores que contribuem para esse bem-estar. E é sobre isso que o tema Felicidade vai ser trabalhado no decorrer do ano de 2019. A Carol também pode nos ajudar a falar um pouco sobre isso, que é um tema bem colaborativo, construído por nós duas na troca. Ele foi, na semana passada, apresentado para os professores. Os professores foram sensibilizados e também instrumentalizados para falar com os alunos sobre a temática. Este ano, então, estamos desenvolvendo o projeto de felicidade. A felicidade é o caminho. E, entre as diferentes ações, nós pretendemos promover uma reflexão que busque o autoconhecimento, mudança de atitudes, de valores. E chegando a uma questão de diminuir, então, os efeitos estressores do nosso dia a dia, da correria do cotidiano. E temos, então, diferentes ações acontecendo com os professores, com os alunos e também programações para os pais, buscando todos esse objetivo. Música Agora a gente conversa com a Cris, vice-diretora da escola. Cris, 35 anos de educar-se, né? É uma longa história. Sim, longas histórias, longos pensamentos, teoria, prática, sonhos, alegrias, encantamento. É toda uma comunidade. São pessoas que fizeram esta marca, educar-se, chegar onde chegou. E nós desejamos muito mais ainda. Agregar muitos mais sonhos, muitos mais pensamentos com quem aqui estiver. Com quem aqui estiver, colocar essa energia, essa vibração que a escola educar-se tem, de ser uma eterna aprendiz. E sempre mostrando que há caminhos, sim, para se acreditar. E que aprender se faz com felicidade e, sobretudo, com muito amor. Ter sabedoria nasce do pensamento com amor. E isso a escola educar-se preconiza. Para todos, sejam todos que estiverem aqui. A comunidade sempre é bem-vinda. Pais, professores, os estudantes, todos nós. Funcionários, monitores e aprendizes. Essa é a nossa marca. É uma marca que solidifica inovação, ousadia. Então, eu acho que é sem medo de ser feliz. Educar-se sem medo de ser feliz. Que mensagem bonita para começar o ano letivo. Obrigada, Cris. Agradeço. Um bom ano para todos nós. Agradeço. Um bom ano para todos nós. Um bom ano para todos nós.